Olá, seja muito bem-vindo ao canal Boa Gravidez. Eu me chamo Patrícia Moreira e hoje eu tenho uma novidade incrível para você que tá aí lutando, tentando engravidar. Hoje eu tô aqui com uma convidada bem interessante aqui no canal. Quero apresentar pra vocês, essa é a Márcia, Márcia Margalhães e ela está aqui hoje no canal conosco. Márcia, muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, só falta aqui com você, Patrícia. Muito obrigada, Márcia. A Márcia é muito gentil, ela atendeu o convite assim de uma forma bem espontânea e eu agradeço muito, viu, Márcia? Márcia, então, como é que é? Você tem uma novidade para as mulheres aí que estão tentando engravidar, que tem problema de infertilidade, não consegue tão lutando? Que novidade é essa, Márcia? Conta pra nós. Então, eu passei dois anos morando em São Paulo e fiz algumas amizades, né? E uma dessas amigas que eu tinha lá em São Paulo não conseguia engravidar. Ela já tinha feito várias tentativas, já tinha feito vários exames, vários tratamentos e a resposta era sempre não, você não vai conseguir engravidar. Então, ela já estava assim, bem chateada, bem, né, pra baixo, até que um dia essa moça, conversando com uma outra amiga dela, ela descobriu um produto chamado Maca Peruana. Como é que é o nome? É, é um nome estranho, né, gente? É, eu vou deixar aqui embaixo, ó, pra vocês. É, Maca Peruana. Maca Peruana, certo. Isso. Daí ela pegou e comprou esse medicamento em produtos naturais, uma lojinha de produtos naturais e conforme dizia lá, ela começou a tomar. Só que um detalhe, foram três meses tomando esse produto. Três meses. Três meses, mas não só ela, Patrícia. Ela e o marido. Ah, interessante. Ela e o marido. Então, é um tratamento pros dois, então? Pros dois, o tratamento pro casal. Então, tomou tanto ela quanto o marido dela. E o resultado foi muito rápido, muito rápido. Então, depois você vai explicar melhor, né? Isso. Olha, é bem interessante. Então, assim, meninas, eu vou achar direitinho a forma, o tratamento, quais são os dias certinho pra que você venha tomar esse medicamento. E, então, de uma forma, assim, muito rápida, né? Muito rápido. No caso dela... E ela tinha problema de infertilidade ou não? Tinha. 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 Ela tava desenganada pelos médicos. Tava desenganada pelos médicos. Totalmente desenganada. E um detalhe, quando ela começou a tomar, ela imaginou, assim, na cabeça dela, ela me contando, que ia demorar um ano o tratamento, como ela já tinha feito, bem antes, tratamento de um ano, tomando um monte de remédio. E esses foram três meses. Três meses. Três meses. Tratamento natural. Tratamento natural. Olha só. Tratamento natural. Tá certo, Márcia. Gostaria de agradecer sua presença. Gostaria que agradeço. Meninas, então, é o seguinte, já tá marcado. Essa semana, eu vou postar um vídeo direitinho, os passo a passo, pra que você venha, então, fazer esse tratamento. E eu dou boa sorte pra você, tomara que dê certo, como deu com essa tua colega, né? E tomara que dê certo, né? Porque vocês estão aí, nessa correria, nessa expectativa pra conseguir engravidar. E eu tenho certeza, se você acreditar, você vai conseguir também. Certo? Eu vou ficando por aqui e eu vou mandar beijos pra vocês, certo? Obrigada, querida. Ok, vamos então para os beijos aqui desse vídeo. São beijos realmente meninas que me pediram, então lá vai, vamos ver se o seu está aqui na lista. O beijo vai para Denise Silva. Um beijo pra você, Denise. Lembrei de você, viu, Denise? Um beijo para Fernanda Pedroso. Fernanda é de Mauá, São Paulo. Um beijo pra você, Fernanda. Um beijo também para Joyce Amaral. A Joyce Amaral é de Santa Clara, Rio de Janeiro. Um beijo pra você, Joyce. Um beijo para Adriana Drica. Um beijo pra você, Adriana. E olha, você colocou ali que você acabou de descobrir que você está grávida. Parabéns, Adriana. Fiquei bem feliz. Já desejo pra você uma boa gravidez. A Melissa tá aqui torcendo aqui por você, viu? Parabéns. Um beijo também para a Rose da Bahia. Um beijo pra você, Rose. Melissa mandando beijo. Um beijo também para a Micaele Rodrigues. A Micaele, ela colocou que ela é de Sobradinho da Bahia. Um beijo pra você, Micaele. A Micaele lembrou que é pra mandar um beijo também para o grupo de tentantes, que se chama Papo de Tentantes. Um grande beijo pra esse grupo lindo. Tenho certeza que esse vídeo de hoje vai ajudar muito vocês, hein? Um beijo para a Caroline Faustino Pereira. A Caroline, ela é de São Paulo. Viu, Tismonde? Beijos, alegria. A Melissa fica ali também curtindo, batendo palmas. É, Melissa? Um beijo pra vocês. Nós nos encontramos no vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho